Olá, eu sou o Pastor Dudu. E eu sou a Pastora Vanessa. E a gente está de volta aqui com o DR para você. Então fica ligadinho que hoje a gente continua na série de... Aprendendo com os casais da Bíblia. Ele sempre esquece, gente. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vocês viram como é bom a parceria? Parceria é isso aí. A gente vai falar hoje de um casal que é parceiro. Priscila e Áquila. É isso. Lá no livro de Atos, capítulo 18, a gente veio contando um pouquinho desse casal, que era um casal realmente parceiro na obra do Senhor. Olha só, tão difícil ver um casal igual a gente aqui. A gente é parceiro na obra. A gente poderia ser um exemplo aqui que estaria lá. Porque a gente é um casal que trabalha em tempo integral na igreja. Olha só. É muito legal quando o casal... Porque, assim, somos indivíduos e aí a gente se casa, né? Nem tudo fica misturado. Apesar de a gente ser uma só carne... Nem tudo é compartilhado. É, nem tudo é compartilhado, né? Tem casais que continuam... Os dois trabalham no ministério, os dois servem... Mas, assim, né? Em coisas diferentes, fazem coisas diferentes. É muito difícil ver um casal que esteja unido mesmo, fazendo a mesma coisa, assim, na obra, né? Junto. Não é uma regra, mas... Nem é obrigado. Nem é obrigado e nem você é um casal errado quando você não age assim. Mas é legal que na Bíblia conta uma história, né? De um casal que, desde o começo, eles eram muito amigos de Paulo, né? Amigos íntimos de Paulo. Eram cristãos, né? Eram judeus convertidos, então, eles estavam ali em Roma, né? A Roma começou a perseguir os cristãos e eles foram para Corinto, onde eles conheceram Paulo, fizeram uma amizade maravilhosa com eles. Eles eram da mesma profissão até. Eles eram fazedores de tenda. Fazedores de tenda. Então, eles se conheceram, criaram um vínculo muito grande. Tiveram até a oportunidade, uma vez, de quase morrerem para salvar Paulo. Então, a história é linda desse casal. Um casal que estava ativo na obra. Eles ensinaram até Apolo, né? Apolo estava chegando, vindo também da mesma história dos judaísimos, mas ele não conhecia direito a vida de Cristo. Então, eles hospedaram a ele e cuidaram dele, doutrinando ele na palavra. Então, ensinaram Apolo, né? Outra coisa também, que eles tinham uma igreja, né? Na casa deles. Um grupo de irmãos se reuniam na casa deles. Era uma congregação que se reunia na casa deles. Então, a gente vê que era um casal com uma vida ativa. E sempre quando eles são citados, eles são citados os dois, assim, Priscilia e Áquila, Priscilia e Áquila. Então, Paulo fala assim, ó, eles vão dar apoio. Ah, eles fizeram isso. Ah, eu agradeço os dois. E aí, você vê realmente a parceria dos dois, né? É muito legal o empenho dos dois como casal, né? A gente não vai entrar em discussão teológica. Tem gente que fala que Priscilia vem sempre antes de Áquila, que não era um costume da época. Mas a gente não vai entrar nisso aqui porque não é o objetivo, né? Se ela era uma mulher forte ou se ela vinha de uma família mais rica. Tem vertentes teológicas que discutem sobre Priscilia vir antes de Áquila, que não era costume. O costume era ser citado, assim, Áquila e Priscilia, né? Mas sempre na Bíblia a gente vê Priscilia e Áquila, né? Isso, então pode ser por muitas coisas. A gente não vai entrar nesse critério aqui, não. O fato é que os dois sempre são citados e citados juntos. Os dois sempre trabalhando abundante na obra do Senhor. E a gente quer deixar pra você, né? A gente cuida de tantos casais na igreja. A gente vê pessoas que olham pra gente e ficam assim, nossa, eu queria tanto fazer isso. Gente, não é obrigado a fazer o que a gente faz junto. Mas se você tem esse chamado, eu e a Vanessa podemos desfrutar de coisas lindas, fazendo pra Deus o que a gente faz juntos. Deus ensina pra gente. Aqui no comecinho, eu errei de verdade, não era brincadeira. Não era brincadeira, não foi montagem, não. Eu errei, mas a gente já tem essa parceria. Ela sabe que quando eu errei de verdade, ela me cobra, ela me salva. Então é assim, é parceria. E a mesma coisa ele comigo, né? O nosso olhar já fala um pro outro, assim. Me ajuda, eu não sei, tá perdido agora. E a gente entende que quando a gente tá junto como casal, a gente consegue, eu entendo que a imagem semelhante de Deus, quando ele criou, ele criou homem e mulher, a imagem semelhante de Deus. Então eu creio que eu e a Vanessa juntos, a gente tem o privilégio de refletir a imagem de Deus juntos, né? Isso pra gente é um privilégio. É, e a gente não tá aqui falando da gente, né? Trazendo glória pra gente, não é isso não. É porque realmente, quando a gente viu, né? Viu que a gente ia trazer aqui pro DR esse casal, a gente se identificou muito com esse casal. porque toda vez, né, que eles são citados, alguma história, a gente vê na vida dos dois essa parceria e principalmente esse desprendimento... Desejo de servir, né? É, da vida deles, que eles estavam ali realmente com o coração pra servir. Entregando tudo que eles tinham. A profissão deles era algo assim, era, ah, tá, a gente faz isso aqui pra ganhar dinheiro, mas o nosso propósito da vida é esse. Ah, isso aqui a gente tá fazendo porque ajuda a igreja, né? A gente consegue mandar dinheiro pra Paula, a gente consegue sustentar a Paula aqui na nossa casa. Manter a igreja funcionando. Manter a igreja funcionando. Então, a gente vê os dois o tempo inteiro uma vida com realmente muito propósito. E não é uma vida de ativismo, né? Porque, às vezes, as pessoas confundem uma vida com propósito, uma vida que faz muitas coisas, né? Não é uma vida que faz muitas coisas, mas é uma vida que age por muitas coisas, né? Intencionalmente. Às vezes, uma ação sua vai ter impacto em várias outras ações de outras pessoas que estão ao seu redor. Isso, vai servir de exemplo, né? E vai servir de exemplo. E eu acho que o legal é que a cumplicidade deles não era só pra benefício do casal. Aliás, eu acho que em momento algum eles estavam pensando neles mesmos. Eles queriam sempre agregar coisa pro reino, ajudar a Paula, ajudar a Paula. Teve até uma vez que eles correram risco de vida pra tentar ajudar a Paula, né? Que tava numa situação perigosa. Então, você via eles ali mesmo. Depois você pode pegar aí, né? Isso aí tá lá em Romanos. Você pode pegar e ver todas as citações de Priscila e de Áquila na Bíblia, no Novo Testamento. Você vai ver aí quantas histórias, né? Romanos 16. Ah, que legal. Então, Romanos 16. Então, você pode pegar lá e depois ler várias histórias, várias citações que o apóstolo Paulo fala sobre os dois e você vai identificar assim como a gente identificou essa parceria. Às vezes, gente, vocês estão perdendo tempo demais olhando pro próprio umbigo. A gente direto chama casais lá na nossa sala, né? E a gente chama na responsabilidade. Porque a gente acompanha o namoro, aí faz o noivado, aí faz o casamento, aí eles estão naquele início de casar, naquela noite maior. De repente, a gente começa a ver que o casal se volta pra si mesmo. Porque se a gente deixar, a vida engole a gente, né? Com os afazeres e tal. E a gente chama os dois e fala assim, peraí, vocês esqueceram pra quê que Deus uniu vocês? Não é só pra viver essa vida aqui, não, né? Não é só pra pagar boleto, não. Tem muita coisa que Deus quer fazer em vocês e através de vocês. Então a gente chama os casais na responsabilidade. Pra que eles possam aprender a inspirar outros casais. Então, talvez você tá passando algumas lutas aí no casamento porque vocês estão idolatrando um ao outro, né? Vivem só pra si. Isso, e o chamado de Deus pra gente é pra viver pra glória dele. Então o casamento, além de... A Bíblia fala, portanto, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa. Fazer tudo pra glória de Deus. E o casamento é uma dessas coisas. Casamento tem que ser pra glória de Deus. E tem que ter um equilíbrio muito grande, Du. Nem a pessoa viver só pra si, né? E nem a pessoa fazer coisa demais e esconder coisas do relacionamento. Às vezes o relacionamento tá ruim, aí a pessoa, pra não ficar em casa... Entra num ativismo. Com a outra, com a outra, todo dia. E todo dia ela arruma alguma coisa pra fazer. Na igreja, porque entra num ativismo. A casa só tem, fica cheia de amigos, mas o casal mesmo não tem o tempo dele, né? Isso, então vocês têm que entrar num equilíbrio. Que o Senhor chama a gente sempre pro equilíbrio. Em todas as áreas da nossa vida. Então, ter o tempo do casal, ter o tempo de olhar um no olho do outro, ter o tempo de manutenção do casamento, ter o tempo com a família. Passear, curtir, namorar. De tudo, mas ter o tempo também de viver os propósitos, servir. De glorificar a Deus. Não que todo o outro não seja de propósito, porque também é. Tudo é pra glória de Deus. Tudo é pra glória de Deus. Tudo é pra adorar o nosso Deus, né? Todas as coisas, tudo que a gente faz. Mas o outro tem que sair do centro. E Deus tem que ficar no centro da vida do casal. Então a gente vê que Deus tava no centro da vida desse casal e eles conseguiram juntos fazer grandes coisas pra glória de Deus. É. Eu sou apaixonada com esses dois, Priscilia. Aquilo, eu não sei... Achei que ele ia falar que era apaixonado comigo. Também, né? Mas com você, eu sou apaixonada e eu amo. A partir de agora eu sei também que os que estão nos assistindo também vão gostar muito de Priscilia. Vão gostar e é bom você ler, aprender um pouco sobre esse casal, que eles foram instrumentos poderosos na mão de Deus. Então deixa Deus te usar, meu amigo. É, às vezes a gente ouve falar muito do apóstolo Paulo, né? As pessoas falam muito sobre ele. Mas esquece que por trás tinha um apoio, ele tinha um suporte pra ele ser quem ele era, né? E nem sempre quem tá na frente só tem que ser corado, né? Ore pela vida de quem tá na frente da sua igreja, mas ore pela estrutura que tem atrás. Tem uma estrutura toda preparada ali pra te servir. Que tem apoiando a sua liderança. A sua liderança da sua igreja. É verdade. Então que Deus abençoe a sua vida, que em nome de Jesus você possa servir com o melhor que você tem. Se você é um casal e pode dedicar um minuto do seu dia pra Deus, junta, né? E dedica esse minuto com alegria, com satisfação, fazendo o seu melhor pra Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Verdade. É um minuto na obra, né, gente? Fazendo alguma coisa na igreja e tal. Porque o dia inteiro, 24 horas, a gente faz pra Deus, né? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. E semana que vem a gente volta com mais um casal pra ensinar a gente um pouquinho mais sobre como é viver como casal pra Deus. É isso aí. Beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho